Olá pessoal, estamos aqui com o veterinário Fernando Ibanez e vamos tirar algumas dúvidas sobre os animaizinhos. Fernando, tudo bom? Tudo bem, Jaque, como vai? Prazer falar com você de novo. Fernando, eu vejo que você sempre se preocupa com as crianças, em educar as crianças sobre como cuidar dos animais de estimação. Qual o projeto que você tem referente a isso? Jaque, eu acho que a questão dos animais nas cidades é uma questão que vem de casa. Eu sempre digo que não tem animal de rua, tem animal que está na rua. Os animais que estão na rua, eles vieram de uma casa e pasme você que de cada 10 bichos que estão na rua, eu chutaria que uns 8 têm uma casa. Igual um indigente, um mendigo que está na rua, ele tem uma família, ele tem um lar, ele tem uma casa, ele teria a quem recorrer. A gente não está aqui discutindo por que ele está na rua. Mas ele tem um lar, né? Então, depois de quase 23, 24 anos trabalhando com atenção aos animais de rua, nas cidades, a gente concluiu que um fator extremamente importante para mitigar os animais nas ruas é trabalhar com as pessoas, porque esses animais vieram de uma casa. Se a gente imaginar, lembra aquela foto dos anos 90 que um casal de cães em 10 anos ia gerar 80 milhões de cachorrinhos? Aquilo matematicamente é verdade, né? Mas cientificamente não é, porque se eu soltar um casal de cães na rua sem atenção nenhuma de seres humanos, esse casal de cães não vai gerar nenhuma prole, porque a cadela vai emprenhar na rua, vai parir na rua e esses cachorrinhos vão morrer na rua nos primeiros dois meses, a grande maioria deles. Então, eu diria que em 10 anos, esse único casal sozinho solto na rua vai gerar uns 50, 100 cães e não milhões deles. Agora, esse casal cuidado em casa, parindo em casa, amamentando em casa e esses filhotes soltos, desmamados na rua, aí sim a gente pode ter essa população de 80 milhões. E o que a gente cobra da nossa sociedade, as pessoas elas são irresponsáveis, são irresponsáveis porque a gente não ensinou as pessoas a serem responsáveis, exercer a guarda responsável, entender o bem-estar dos animais, né? Então, a gente cobra uma responsabilidade do cidadão que nós não ensinamos a tê-lo. É a mesma coisa que a gente cobrar de uma pessoa que ela use o cinto de segurança, sem a gente ter ensinado o quanto é importante usar o cinto de segurança, né? Então, eu friso muito essa questão da educação, não só a educação formal, pra gente transformar crianças em cidadãos diferentes, mas na educação informal, pra gente conscientizar o cidadão, pra que ele aprenda a exercer a guarda responsável e daí sim eu vou cobrar dele e falar, ó cidadão, você sabe o que é a guarda responsável, então você tem que exercer. Por isso que eu friso tanto a educação. Certo. E você, como deputado federal, quais serão os projetos aqui no Paraná? Eu acho que visando a questão da educação primeiro, então a gente divide em três grandes setores, né? As ações que eu pretendo fazer. Educação formal e informal, prevenção e atendimento. Então, dentro do segmento educação, eu acho que existem duas coisas extremamente importantes. A educação formal, que é incluir nas escolas, no ensino fundamental especialmente, aulas sobre guarda responsável, sobre bem-estar dos animais, sobre animais sinantrópicos. Você viu aí, recentemente teve uma notícia, esse ano, só esse ano, foram capturados e identificados seis morcegos incetívoros positivos pra raiva em Curitiba. Isso é muito perigoso. Extremamente importante, extremamente perigoso, né? Eu não sei como que a gente não tem raiva urbana no Paraná ainda, né? Porque raiva rural tem. Tem. Então, pra eles aprenderem a relação dos animais que habitam as cidades, mas que não são domésticos. Sim. Então, educação formal e informal, através de campanhas de mídia, pras pessoas aprenderem o que é guarda responsável, pra gente começar a despertar a responsabilidade de tutelar um animal em casa, né? Dentro ainda do segmento educação, a gente tem um projeto que é identificar todos os tutores e os seus animais. E isso vai passar por duas grandes ações. A primeira delas é lutar pra que no censo de 2020, que tá próximo, e se Deus quiser vai ser durante o meu mandato, no censo de 2020 a gente inclua perguntas sobre a tutela de animais nas casas. O que a gente tem hoje, esse número de que a gente tem 52 milhões de animais no Brasil, e no Paraná estima-se que haja cerca de 5 milhões de cães e gatos, é um número extremamente empírico. Essa ideia de que cada quatro casas no Paraná, três têm pelo menos um animal de estimação, é extremamente empírico. Porque quando, eu não sou estaticista, mas os especialistas dizem que quando a gente vai analisar os dados dessas pesquisas, eles são muito pontuais, muito pouco precisos. Então, se a gente tivesse realmente no censo que é realizado a cada 10 anos, a informação dos animais de casa, e hoje a gente tem mais bichos de estimação do que crianças nas casas. Então, é uma questão importante da gente levantar e saber quantos animais a gente tem. O cão, o gato, o animal doméstico, ele faz parte dos núcleos familiares hoje. A gente não tem como contestar isso. Então, é uma informação que a gente precisa ter. Faz parte da nossa sociedade ter bicho em casa. Quantos bichos a gente tem? Quais são as ações que a gente vai fazer para eles? O quão impactante é a presença desses bichos na vida das pessoas? Então, isso é muito importante. Então, uma das missões de classificação vai ser incluir no censo essas perguntas. E outra missão é a gente identificar todos os tutores e seus animais de estimação. E, ao identificar os tutores, especialmente de cães e gatos, classificá-los como criadores ou não criadores. Aí, a gente já vai ceifar um monte de coisa. Então, para eu ter um cara que se classifica como criador, ele vai ter que apresentar um laudo técnico do seu criatório, um alvará de funcionamento. O criatório vai ter que estar em uma zona que permite a presença de um criatório. Vai ter que ter um responsável técnico. Isso eleva o nível da classe veterinária. Vai ter que ter os alvarás de prefeitura, de vigilância, de bombeiro, etc. Quando o cara se classifica como criador, mas não tem toda essa bagagem aí para ter o seu criatório, a gente vai eliminar o criador mercado livre. Que é o cara que atrapalha e que judia dos animais. Porque você pega uma pessoa de baixa renda, tem um pudim, cruza com o pudim do vizinho, nasce lá cinco filhotinhos, vendo por 200 reais. Pô, eu aumentei mil reais a minha renda esse mês. Daqui dois, três meses ela vai entrar no cio de novo, eu posso ganhar mais mil. Daqui a pouco, cada época do ano a gente tem uma data comemorativa. Milão ajuda, ajuda a comprar o presente do dia das crianças, do dia das mães, do Natal. E essa cadela sim está sendo usurpada. A cadela do criador profissional, do criador que é responsável, que cuida do aspecto racial da seleção, essa cadela é preservada porque, primeiro, ela tem um valor econômico importante. E, segundo, se eu destruir essa cadela, a gente não vai ter linhagens significativas daquela raça. Não adianta, na minha opinião, que a gente fique brigando com os criadores. Criadores de diferentes raças e seleções raciais existem há 10 mil anos. Não tem como a gente mudar isso. É igual, sei lá, eu vou falar, por exemplo, não tem como a gente... A gente tem famílias com duas mães, com dois pais. Isso é um fato, a gente não pode brigar com isso, bater de frente com isso. A gente tem que se adaptar e ajustar para que seja o menos impactante possível. Então, a gente vai identificar criadores, não criadores. O não criador vai ter que mostrar para mim um laudo do veterinário dele. Para mim não, para o poder público. Porque eu não vou fiscalizar nada, eu só vou criar. Vai ter que mostrar um laudo do veterinário dele de que ele é castrado ou vai ter que ir castrar o seu animal. Porque se eu não sou criador, não faz nenhum sentido eu ter um animal apto para reprodução. Eu não preciso cruzar o cachorro ou o gato. E identificar todos os animais. Então, eu vou chipar esse animal. Então, eu vou saber que o Totó, que tem um microchip, é da Jaqueline. E aí, eu vou treinar equipes nas cidades. Pode ser o leitor da água, pode ser o leitor da energia elétrica, pode ser o carteiro. Ele vai ter lá uma leitora, flagrou um cão andando a esmo. Vai aparecer lá na tela dele, igual multa de radar. E vai chegar na tua casa. Jaqueline, o Totó foi flagrado ali naquela avenida, sem você do lado dele. Você está sendo notificado. A próxima vez, você vai ser multado. Isso acontece na Alemanha. Acontece na Alemanha, acontece na Suíça, acontece... Ah, mas são países desenvolvidíssimos. Tá bom, mas acontece em outros países da América do Sul, por exemplo. No Uruguai, tem uma lei parecida com essa. Então, e a gente vai começar a educar as pessoas. Poxa, meu cachorro... E a gente vai começar a facilitar que o cão que está na rua, porque fugiu de casa, seja localizado. A microchipagem é um... E não necessariamente precisa ser um microchip. Pode ser qualquer outro método, né? Eu brinco que pode ser um corte de cabelo, uma tatuagem, qualquer coisa. Hoje, o microchip talvez seja o mais viável. Mas, hoje a gente chipa um milhão de cães no mundo. Onde estão... No Brasil também, no Paraná. Mas, onde estão esses bancos de dados? Estão isolados em pontos separados. Fica difícil, né? Se eu ler um chip de um cão, eu não sei onde procurar quem é esse cachorro. Então, a gente vai criar um banco de dados centralizado, né? Numa central de processamento em que eu possa lá recrutar. Esse número é de qual cachorro? Onde ele mora? E aí, a gente vai ter um mapa do estado de onde a gente tem maior concentração, menor concentração. Onde a gente tem mais cães errantes, menos cães errantes. A gente começa a ter subsídio para tomar atitudes, né? Então, essas eu acho que são as duas ou três ações que a gente vai tomar no segmento da educação. Daí, a gente tem a prevenção, que é vacinação. E a gente tem que vacinar os cães não só contra a raiva, que é uma zoonose, mas a gente tem que vacinar os cães contra doenças dos cães e dos gatos também, né? Porque eles vão ser acometidos de doenças. E aí, a gente elimina uma série de doenças que acometem os animais, que podem ser facilmente e a baixo custo prevenidas pela vacinação e que diminuem a pressão lá no atendimento depois. É verdade. Foram as doenças que passam para a gente, né? Sim, que passam para a gente. Então, campanhas de vacinação e desverminação. Com isso, a gente vai fazer com que os animais passem pelo veterinário muito mais vezes por ano, né? Então, doenças que podem ser transmitidas para nós e que não são passíveis de vacina podem ser identificadas mais facilmente e mais frequentemente. E doenças que acometem os animais e que podem ser prevenidas também vão ser prevenidas e a gente diminui a ocorrência da necessidade de consultas lá no atendimento gratuito. Quanto mais prevenção, menos vai onerar para manter o animalzinho. Exatamente. Então, campanhas de vacinação, desverminação, programas de castração que tem que acontecer. Então, a gente pode ter programas de castração para diferentes níveis da população, mas o poder público tem que, de alguma forma, ou manter serviços de castração, ou conveniar clínicas, ou contratar serviços de castração. Não sei qual é a ferramenta. Tem dezenas de formatos da gente fazer castração, mas tem que haver uma política pública, tem que haver um programa de castração que não seja pontual. Ah, esse ano a gente castrou 10 mil cadelas, ano que vem a gente não castra nenhum, ano passado a gente castrou 30 mil. Então, fica um negócio oscilante. E não vai dar certo. E não vai dar certo nunca. E se a gente só castra e não faz as outras ações, também não vai dar certo. Tem que ser um conjunto, né? A gente vem castrando milhões e milhões e milhões de bichos desde 1980, quando começou essa moda aí de proteção animal e de castração e de controle populacional. E o que aconteceu? A gente castrou milhões de cachorros e hoje a gente tem 52 milhões de cães e gatos no Brasil. Tem alguma coisa errada, né? E a população de cães de rua vem aumentando. Curitiba é uma cidade desenvolvida, bem urbanizada. A gente vê muito cão de rua em Curitiba, né? Mas vai aí pra grande Curitiba, pra cidades menores, pra cidades do interior do Paraná. Tem mais bicho na rua do que gente. Tem, com certeza. Por causa da cultura das pessoas. Nós temos que trabalhar as pessoas, junto com a política pública que vai atender os animais, a gente tem que atender as pessoas. Porque os animais não vivem sem a gente. Então depende de nós fazer com que eles tenham uma vida melhor. É que às vezes a pessoa tem mania de... Ah, eu vou deixar meu cachorro na rua só pra ele dar uma voltinha, passear. Então o cachorro fica, não é desse jeito. E a pessoa faz isso num gesto de carinho. Você pergunta pra 10 pessoas, você deixa o seu cachorro sair na rua? 9 vão responder, eu deixo, ele adora. É bem isso mesmo. Porra, eu tô fazendo um negócio que ele adora. É um gesto de amor por ele. Agora, meu filho adora andar de bicicleta na rua. Então só porque ele adora, eu vou soltar ele de bicicleta no meio da Visconde de Guarapuava, por exemplo? Não, porque ele vai ser atropelado. Então é minha responsabilidade limitar o que meu filho adora, ou monitorar o que meu filho adora, porque ele ainda não tem consciência pra se cuidar sozinho. O cachorro e o gato eternamente não terão essa consciência, porque eles moravam no mato e a gente trouxe eles pra cidade. No mundo deles, lá 10 mil anos atrás, eles dominavam. Agora a gente estragou esse domínio e cabe a nós a responsabilidade de monitorá-los. Eles são totalmente dependentes do dono. O gato menos, mas o cachorro é 100% humano dependente. Não tem como ele viver sozinho. Nem que seja do nosso lixo, mas ele tem que viver de nós. Ele tem que estar perto da gente ali. É verdade. Bacana esse projeto. E a última ação que seria o atendimento gratuito ou programas de atendimento gratuito, que também tem diversas formas de acontecer. A gente tem que ter programas de castração, porque quando eu falo com uma pessoa que tem posses e que pode pagar uma castração comum e corrente num veterinário, essa pessoa eu posso exigir que ela castre o seu animal. Por outro lado, eu não posso proibir as pessoas de ter bicho em casa. Porque a mesma forma que, às vezes, a gente pode pensar puxa, mas a pessoa é tão carente e tem seis filhos. Podia ter tido um só. A gente não tem o direito de limitar o quanto as pessoas querem ter de entes na sua casa. E o cão e o gato são um ente da família hoje. Não tem como a gente mudar isso. Fazem parte mesmo. Fazem parte. Aquele jargão virou verdade. Então, Jaque, a gente tem que dar condições para as pessoas menos favorecidas de exercerem o que a gente quer. A gente não quer que as pessoas castrem os seus animais. Se o cara não tem dinheiro para castrar, o poder público tem que oferecer isso. E aí pode também oferecer através de diversos convênios, de diversas formas, modalidades, prestação de serviço. Eu não sei qual vai ser a ferramenta. Mas eu sei que existem caminhos com fundos para fazer isso. Existem caminhos da própria sociedade civil se organizar para doar e fazer essas ações. E também tem que ter atendimento gratuito para quem não pode pagar. Concordo com você plenamente. Tem que ter, porque a gente não pode proibir a pessoa de ter um cão ou um gato em casa. Então, a gente tem que dar condições para que ele tenha. Ainda mais que os animais, eles, digamos assim, tem muita criança, o animal hoje em dia, ele não é só um animal de alimentação. Não, ele é o irmão de muita gente. Irmão de muita gente, filho de muita gente. Ele ajuda pessoas a serem curadas, entendeu? Pessoas com depressão, pessoas com problema cardíaco. Então, é realmente o animal, eu como veterinário, você sabe muito bem disso. Eles merecem todo o nosso carinho, respeito e atenção. Seja de qualquer classe social. Porque o carinho que eles dão para a gente é gratuito. Sim, não tem preço. É o amor incondicional que é tão difícil entre nós seres humanos. E aí, muitas pessoas me perguntam, já, que falam, mas com o Brasil desse jeito, você vai cuidar do cachorro e do gato. Vou. E eu tenho certeza que ao cuidar do cachorro e do gato, eu vou cuidar de milhões de pessoas. Certeza, Fernanda. Porque a gente vai trabalhar a cidadania, a responsabilidade, vai despertar o sentimento de carinho e de respeito a uma forma de vida. Sim, a responsabilidade de cuidar de um ser vivo. Entre duas crianças de seis anos e um cachorro no meio, a idade mental ali é parecida. Total, total. São três irmãos brincando. Até uma determinada idade, são três irmãos brincando. São três filhinhos mesmo que a pessoa tem. Então, ele vai aprender a dividir o brinquedo com o cachorro, com o irmão. Vai aprender que se ele pisa no pé do cachorro, machuca. Que o irmão também. Do carinho de cuidar. Responsabilidade da criança. Isso é muito importante. Então, a gente vai cuidar das pessoas, vai despertar nas pessoas a cidadania responsável. O meu cachorro não pode estar solto na rua, porque ele pode atacar alguém, porque ele vai sujar a calçada, porque ele pode causar um acidente de trânsito. O que orbita em volta de todas essas ações é 100% relacionado às pessoas. Então, a gente vai ajudar as pessoas. A gente vai ensinar a criança a ser um cidadão mais responsável. A gente vai ensinar o adulto a respeitar uma forma de vida, a respeitar o ambiente. Quando a gente falar na educação, a educação é ambiental. E a gente está destruindo o nosso planeta. Então, a gente tem que cuidar dele. É, o ser humano é a única espécie na Terra que destrói onde ele mora. 100%. Estou lendo um livro agora que chama Uma Breve História da Humanidade. E já há 10 mil anos atrás, quando os humanos povoaram terras despovoadas, em décadas eles aniquilaram espécies que estavam lá há milhões de anos. Por isso que eu olhei. É, o animal, eu como veterinário, como eu falei, eles, para mim, são joias raras que toda família, eu vejo que as famílias cuidam com todo carinho. Ele não, se precisar de veterinário, de fazer exame, eles se viram, mas eles fazem. Sim. Porque aquele lá é um membro da família, faz qualquer coisa. Eu costumo dizer que o carinho que as famílias dedicam aos animais é bem parecido ao carinho que as famílias dedicam aos filhos. É claro, do mesmo jeito que tem gente que maltrata bicho, tem gente que maltrata criança, que maltrata velhinho, que maltrata esposa, que maltrata o marido. Tem. No mundo tem gente ruim, mas de modo geral, o afeto que desperta um animal de estimação é espontâneo. No dia a dia, às vezes, eu percebo que a pessoa até muda. Às vezes, as pessoas agitadas, crianças imperativas, ganham animalzinho de estimação, elas mudam totalmente a vida delas. Transforma. Por isso que eu acho bacana esse teu trabalho, porque você faz com carinho. Você, eu, como eu acompanho, conheço você há três anos, eu percebo isso. Você quer, tudo isso que você está falando é verdadeiro. É verdade, não é nada do tia, não. Não é nada do tia, não. Nem nada é papo eleitoreiro. Não é nada do isso, não é, não. Por isso que eu falei, eu admiro o teu trabalho, né? Você é aquela pessoa verdadeira, você quer mesmo cuidar. Você tem zelo pelo animalzinho. Você sabe que se você cuidar do animalzinho, você vai estar cuidando da família. Isso é muito bacana. Eu tenho zelo pela nossa casa, né, Jaque? Porque a gente vive num mundo hoje que vem num processo de sugar, 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 sugar em todos os aspectos, né? Nas relações pessoais, a gente quer tudo pra nós. Nas relações com o ambiente, é tudo pra nós. Então, eu me preocupo muito com isso. E eu sou um seguidor incondicional do conceito da saúde única. Em que todos os habitantes de um ambiente têm que estar saudáveis. Isso pra mim é uma condição incontestável, né? Não adianta nada eu ser um cara saudável, por exemplo, se o ar que me rodeia não é saudável. Não adianta nada eu ser um cara saudável, você não pode tomar água, você não pode comer a comida que vem até mim. Então, cuidar de todos os aspectos do nosso ambiente é fundamental. Fundamental. E eu sou uma pessoa que aquilo que me incomoda só tem duas alternativas pra mim. Ou eu saio de perto, ou a gente faz alguma coisa pra arrumar. Não tem como eu sair de perto disso aqui. Ah, muda pra Suíça. Puxa, eu vou estar virando as costas pra minha casa. E ao mesmo tempo, o ar na Suíça não vai ser muito melhor do que o ar aqui. Então, não tem como eu sair de perto. Eu vou morar na Lua. Então, só resta uma alternativa aqui a tentar fazer alguma coisa. Eu tenho plena consciência que eu não vou mudar o mundo. Não vou, nem tenho vocação pra isso. Mas, uma jornada só começa com um passo. E eu quero ser esse passo. Fernando, você implantou o Hospital Veterinário em São Paulo. O que vai ter o projeto aqui no Paraná? A gente ajudou a montar lá, através da iniciativa do Roberto Tripoli, que era vereador na ocasião. A gente ajudou a implantar o primeiro hospital gratuito do mundo. E eu ouso dizer com toda a segurança que nós somos hoje o maior atendimento gratuito do mundo. O maior hospital do mundo. A gente atende hoje, só em São Paulo, mais ou menos 700 munícipes por dia. Que dá uns 15 mil por mês. Então, é muita gente, muita gente. Hoje, a associação que eu sou presidente, que é a Associação dos Veterinários de São Paulo. E eu estou licenciado agora. A associação administra seis hospitais. Três na cidade de São Paulo. Um em Mogi das Cruzes. Um em São Bernardo do Campo, que foi inaugurado, mas vai ser reinaugurado agora em outubro. E um em Brasília. Na cidade de Itaguatinga. Então, a gente acabou ficando bom na gestão de hospitais. E na contribuição para a implantação desses hospitais. Existem dezenas de formas da gente fazer os hospitais. Eu conheço algumas delas, que para nós deu certo. Que a gente ajudou a implantar. Então, eu não vou chegar... Nenhum desses projetos que eu estou falando para você, são projetos que a gente vai tentar fazer. Todos esses projetos que eu proponho, as cinco ações, eu já participei de alguma forma delas. É real. É real. Já é real. Então, nos anos 80, houve uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo de todos os tutores se identificarem e identificarem seus animais. A gente participou disso. Depois, a gente participou da implantação dos programas de castração. Eu era da diretoria da Associação dos Veterinários nessa ocasião, quando surgiu a lei da castração, que é a tal da lei do Trípoli lá em São Paulo. A gente participou ativamente, porque nós éramos do lado dos veterinários, que discutiam o que era viável e o que não era viável. Então, participamos disso. Participei da implantação dos hospitais veterinários. Eu era o presidente da associação quando a gente abriu o último. Participei de projetos de educação, através de projetos de extensão na Universidade Federal do Paraná, onde eu sou docente hoje. E realizei dezenas de programas de castração, mutirão, sem mutirão. Eu tenho uma ONG que faz castração. Então, todos esses projetos que eu proponho, criamos uma campanha de vacinação que tinha um nome comercial de erradicação da sinomose. Que eu acho que das doenças infecciosas do cão, talvez seja a mais cruel de todas, a sinomose. E nesse projeto, em três anos, vacinamos 70 mil animais pelo Brasil todo. Participamos de ações conjuntas de animais e pessoas. A gente atendeu uma tribo de índios no Pico do Jaraguá, lá em São Paulo. Trabalhamos durante dois anos intensivamente na tribo. Tinha mais cachorro do que índio na tribo. E a gente fez todo um projeto de saneamento, de educação dos índios e tal. Foi uma coisa maravilhosa que a gente fez. Então, todos os projetos que eu proponho, eu já fiz de alguma forma. Não é nada da minha cabeça. Tudo já tem um caminho. Eu sei que existem dezenas de outros caminhos para chegar no mesmo lugar. Mas um eu já conheço. Então, não vai ser nenhuma aventura o que eu estou propondo. O Hospital Veterinário Público no Paraná é realidade. É uma realidade. E ele pode acontecer pelo menos de três formas. A primeira forma que a gente pode fazer um hospital é através de emenda parlamentar. Então, sozinho, um deputado federal consegue implantar um hospital com sua emenda. Lógico que não dá para a gente atender milhares de pessoas por dia, mas a gente consegue implantar com emenda um hospital gratuito. Mais deputados juntos conseguem implantar mais hospitais ou atender mais gente. E eu não tenho nenhuma ambição de ser o único pai da criança. Eu quero que a coisa aconteça. Sim. É pelo amor aos animais. É pelo amor aos animais e pelo amor à nossa sociedade. A gente não pode deixar as pessoas e os animais desamparados. Não pode. É muito triste. Então, a gente pode emenda parlamentar. Existem fundos de compensação ambiental que podem ser utilizados para esse fim. Brasília é um exemplo disso. A gente implantou o serviço veterinário lá em Brasília. Óbvio que tem toda uma articulação política. Tem os conselhos dos fundos que têm que destinar o dinheiro para isso. Mas já existe uma prerrogativa de que um fundo ou uma câmara de compensação ambiental pode destinar dinheiro para atender os animais. E existe, o que eu acho que é o mais fantástico de tudo e a gente já fez também, o financiamento da sociedade civil. Nós temos uma das unidades lá em São Paulo que é 100%, independente do poder público. Totalmente financiado pela iniciativa privada e por pessoas físicas. Então, a gente montou uma ferramenta de doação. A pessoa se inscreve, doa dinheiro. Tem gente que doa R$1,00, R$10, R$15, R$20, igual Criança Esperança. Tem gente que doa R$5.000. Tem artistas que fazem shows de graça. Recentemente a gente lotou o Teatro Net. Acho que chama Teatro Net. A gente lotou esse Teatro Net e os artistas foram lá fazer um show de comédia e foi tudo de graça. E toda a renda do público foi revertida para o atendimento, para o hospital. As empresas doaram tudo, tudo, tudo. Tudo, Jaqueline. A gente ganhou tudo. Ganhou ultrassom, ganhou raio-x, ganhou aparelho de anestesia, ganhou as mesas, as cadeiras, os computadores. Ganhou a parte elétrica, ganhou ar-condicionado. Ganhou tudo, tudo das empresas. E como tem parceiro. Então, tem gente boa nesse mundo. Sim, tem. Tem gente boa. Tem gente boa. Que pensa como você. Ah, vocês são a mosca branca. Não, nós não somos a mosca branca. Porto Alegre também foi a mosca branca, porque o hospital que está lá em Porto Alegre foi uma doação de uma empresa privada, de uma fundação, de uma grande empresa, aliás, de um grande grupo. Minas Gerais tem um hospital que vai ser inaugurado em Belo Horizonte, que também é uma ação conjunta da iniciativa privada e da mesma associação que eu sou presente, mas do capítulo lá de Minas Gerais, que é a Anclivepa. Então, tem gente boa nesse mundo e basta a gente procurar. Basta a gente procurar. Eu costumo dizer que as pessoas doam dinheiro. As pessoas doam dinheiro desde que elas saibam que esse dinheiro vai ser usado para aquela causa que ela está apoiando. Então, a gente doa dinheiro para o Criança Esperança porque a gente acredita que vai ser usado lá. A gente doa dinheiro para o Médicos Sem Fronteiras porque a gente acredita que vai ser usado lá. E eu tenho certeza que com transparência as pessoas vão acreditar e ver que o dinheiro delas vai ser utilizado nesses projetos. Então, o hospital não é uma coisa estratosférica. O hospital existe, nós já temos seis funcionando. Vamos ter um em Belo Horizonte agora, que é uma iniciativa completamente alheia à nossa participação, do nosso grupo. E eles vão conseguir fazer. E existem dezenas de caminhos. Pelo menos três eu já conheço. O Paraná tem vários fundos de compensação ambiental. Se a gente imaginar que o Paraná é um retalho de áreas de proteção ambiental, nós temos vários fundos de compensação ambiental e já existe a prerrogativa de usar esses fundos para esse fim. Então, não é nada mirabolante o que a gente propõe. E nada é impossível. Nada é impossível. É óbvio que em quatro anos de mandato, quando eu for eleito, a gente não vai transformar em quatro anos uma situação de centenas. Mas a gente vai dar o primeiro passo. A gente pode, em algumas comunidades pequenas e bem conscientizadas, a gente pode ter o primeiro município do Brasil livre de cães de rua. Curitiba eu acho difícil da gente fazer isso, porque é muito grande. Mas comunidades menores a gente consegue fazer, sem sombra de dúvida nenhuma. A gente está tendo um processo de reconscientização das ONGs. E as ONGs estão começando a entender a importância e o papel delas na sociedade como terceiro setor. estão se profissionalizando, estão se regulamentando. Eu acho que é um setor que a gente precisa trazer para perto de nós, precisa ajudar a organizar. De repente, a gente pode criar uma associação, confederação, sei lá como vai chamar, mas reunir todas as ONGs de proteção animal, para que a gente tenha um conselho, para que a gente tenha várias ideias fulminando ali. Porque só do debate é que surgem grandes ideias e grandes caminhos. Eu conheço um, mas eu acho que esse um pode ser infinitamente aperfeiçoado. E para finalizar, o que você tem para...